Falaste do meu namorado Falaste do meu namorado Anjinho és um carnizo Mas ele é corno e não sabe E tu és corno e sabes disso No meu cantar é castiço No meu cantar é castiço E o povo já deu por ela Que fico à porta como os cães Menina, toma cautela Fico à porta como um cómic Porque dentro está uma cadela Que sei corno e sei disso Que sou corno e sei disso O porquê vou explicar E ele não tem nada com isso E nem me vou envergonhar Porque a minha mulher descobriu E olhei ela por mandar No dia que viu as mensagens Que eu andava a montar A verdade vou contar A verdade vou contar Que Diana é o meu nome O anjinho se és corno Acredita no me consome Mas das mensagens que ela viu Foi a dizer que estou com fome Vamos dizer o porquê Vamos dizer o porquê Eu canto até de manhã O caralho já está velho Em cúbia gravói lá No povo digo o bujão No povo digo o bujão No povo digo o bujão Vos ouviste a cantadeira Eu vou ir ali à farmácia Que fica mesmo aqui à beira Vou tomar uma caixa e eu de viagra Vou-te meilhar a noite inteira Agora povo presente Que não estou na brincadeira Eu vos canto de repente E por vezes dizemos as neiras Agora já queria umas palminhas Para esta ilustre cantadeira Isto é a minha madeira Isto é a minha madeira Veja-me, nosso senhor Obrigado pelas palmas Por vós eu sinto amor Agora outras palminhas Para o melhor cantador Agora fostezinhos traidores Olha que eu não sou traidores E nem quero bater record Não sou o pior cantador E nem quero ser o melhor Cada um canta o que canta E nisso sou consagrado E cada um sabe o que sabe E não é mais obrigado Portanto a gente boa Eu não quero ser ruim Nem digo coisas à toa Desde o princípio ao fim Se calhar o que tenho de melhor É o carinho que tem por mim Ai, gente, eu foste ruim Ai, gente, eu foste ruim Meu cantar não é judeu Tu olha aqui para a Diana Sou estrela e brilho no céu Mas quem te faz brilhar Oh, porquão, olha, sou eu Voltas pelicar o porquê Voltas pelicar o porquê Na desgarrada a cantar O que te faz cantador Sou eu que te faço brilhar Porque se dá roijinho Não passas de um pé lhe mancar Olha que está-me a agradar Olha que está-me a agradar E está a ouvir a multidão Mas um conselho te vou dar Diana, não me ponhas a mão Porque vestida como estás Olha, tenho boa visão E a coçar como me coças Dá-me um ataque no coração Não é por causa da minha pessoa Que eu por ti tenho carinho Mas tu tens que ter respeito O meu lindo borrachinho É aquilo que tenho escondido É o pequeno Aijinho Vai andando de magrinho Vai andando de magrinho Porque olha, não sei jantelas Já dizia a minha avó Que todos os colos têm felas Mas o que ela tem aqui escondido É uma gaita com pelas Menina, não sejas relas Menina, não sejas relas E nisso toma cautela Por acaso hoje tenho pelas De tu tanto mamás nela Acreditei sou-me a cindrela Acreditei sou-me a cindrela E este é tipo Nuneiro Mas olhei para este enorme Que para olhar até dá dó Eu fartei-me de mamar Mas só sei a leite em pó Olhei que a mim me dá dó Olhei que a mim me dá dó Ver assim dá-te tanto prazer Que sai só leite em pó Menina, vais perceber Hoje vais dormir comigo Vou-te dar tanto prazer E olhei que o meu leite em pó Faz esta barriga crescer Eu até te mando folhear Eu até te mando folhear Meu colega companheiro Porque sabes, não falas nada E és um tipo troiçoeiro Está a dizer que faz e acontece E não passa de um parleiro Não quero ser verdadeiro Não quero ser desordeiro Com sentimento profundo Eu nunca vou dar empanasca E posso dar em vagabundo Enquanto houver assim mulheres Ou minha gente neste mundo Portanto, minha menina Aqui tudo se estica O anjinho é traquina E isso mal te fica Enquanto houver corpinhos destes E eu não jogo na outra equipa Sou do Porto e não do Benfica Sou do Porto e não do Benfica Mas a minha mãe deu-me escola Porque homens como o anjinho São todos burros da tola E fica um olhar para mim Na cama a tocar a viola Em Vila Verde andei na escola Em Vila Verde andei na escola Em Vila Verde tenho fama E eu não toco a viola E o povo aqui não se engana Porque a viola é minha E as mãos são da Diana Mas a mim ninguém me engana Mas a mim ninguém me engana E eu tenho a ideia torta Que é uma mulher da Diana E a mim pouco me importa Mas eu deixo-me fodida Para encontrar esta milhoca E a mim nunca me engana